E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus. Muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Se já é inscrito, não deixa de deixar esse like. Se não é inscrito, não deixa de deixar o like e se inscrever no canal. Acione aí também o sininho pra vocês estarem recebendo notificação de quando chegar vídeo novo no nosso canal. E hoje eu tô aqui pra voltar com um videozinho de regra. Fiquei um tempo sem fazer, não sei dizer porquê. Mas eu tô trazendo aqui o vídeo do Walk the Plank, joguinho que foi lançado aí no Brasil pela Paper Games. E já vou mostrar também a expansão do Walk the Plank. Essa cópia aqui foi mandada lá pelo Lissando do Salão Nerd. Lissando, valeu, obrigado pela confiança no nosso trabalho. Pra gente mostrar pra vocês. Walk the Plank é um joguinho aí de 3 a 5 jogadores. Até tem uma avaliação ali, uma sugestão de usuário no Board Game Geek pra 2 jogadores. E ele é um jogo aí que dura em torno de 20 minutos. Ou seja, é aqueles jogos rápidos e divertidos que a Paper Games sempre acerta em trazer. Que tu olha assim, é um investimento baixo, mas diverte muito a mesa. Nele nós somos piratas, cada um sai com 3 piratinhas. Só que nós somos os piores piratas do navio. E o Capitão tá dando uma chance. Ele vai escolher apenas 2 piratas pra ficar na tripulação. O resto vai ser jogado ao mar, comido pelo Kraken. Então o que acontece? O legal desse jogo é que ele é um jogo de eliminação. Então tu pode jogar em 5 jogadores e os jogadores podem ir se eliminando quando perdem todos os seus piratas. Mas ainda tem uma maneira de eles ficarem interagindo ali com um piratinha fantasma. E o que que acontece? Pode acontecer de ter 2 vencedores nesse jogo. Porque se sobrar 2 piratinhas, acaba o jogo. Se for 1 de cada jogador, bom, então temos os 2 vencedores. Eles são os 2 piratas que continuam aí na tripulação. Então é um jogo divertido, bastante take that com as cartas. Jogo de ação programada, tu vai escolher as tuas cartas, vai virando. E ação programada é aquilo, né? Tu programou uma coisa que pode virar um caos que pode acabar te prejudicando. Então galera, sem enrolação, vamos lá pras regras do Walk the Plant. Valeu, aquele abraço. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd. A loja de Bajé é quem entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem pessoal, vamos então aqui pro setup do Walk the Plant. Muito simples. Tu vai pegar a peça de barco, vai colocar aqui as 3 peças de prancha e a peça de kraken. As peças de prancha tem dois lados, lado do mar e da prancha. Então a gente vai deixar da prancha pra cima. Cada jogador escolhe uma cor, né? São 5 cores disponíveis. Aqui eu botei o azul, o vermelho e o amarelo. Então a gente bota os 3 piratinhas de cada cor aqui. E também cada jogador recebe um baralho com 10 cartas. Os baralhos são todos iguais. E o que muda é só o verso aqui, né? Que é a cor do jogador. Também deixei aqui o Pirata Fantasma, que eu vou explicar como é que a gente pode usar ele no jogo. Feito isso, tá pronto. Escolheu aqui o primeiro jogador que vai receber essa fichinha e nós podemos começar o jogo. O jogo é dividido em várias rodadas. O que cada jogador vai fazer no início da rodada? Ele vai pegar suas cartas, vai escolher 3 delas e vai baixar na sua frente na ordem que ele quer jogar. Por exemplo, vamos dizer que o azul escolheu, né? Ele vai olhar as cartas e escolheu essas 3. E os outros jogadores vão fazer a mesma coisa. Então na frente de cada jogador vai ficar aqui 3 cartas que eles vão escolher a ordem, né? Que eles querem jogar, né? Vamos dizer que aqui eles vão jogar da esquerda para a direita. Feito isso, começando pelo primeiro jogador, ele vai revelar a primeira carta e vai resolver. Vai passar para o próximo jogador, ele vai revelar a carta também, a primeira que ele vai jogar e também vai resolver. E o próximo jogador faz isso. O que os jogadores vão fazer? Eles vão fazer essa ação novamente. Então eles vão repetir isso. Esse jogador vai fazer isso, esse aqui vai revelar. E a gente vai resolvendo essas cartas conforme vai avançando. Até que a gente faz isso pela terceira vez. Esse resolve, esse resolve e esse resolve. Acabou a rodada, os jogadores vão recolher as cartas para a mão. Algumas cartas como essa daqui, tem esse símbolo de caveirinha dourada. O que isso significa? Que essa carta não pode ser jogada duas rodadas seguintes. Então ao invés dela voltar para a mão, o jogador vai pegar essa carta. E vai deixar ela virada para cima na sua frente, para marcar que ela já foi jogada na rodada anterior. Numa próxima rodada, quando ele recolher as cartas, aí sim ele pode recolher essa carta junto. Claro que se tiver outras com caveiras, elas também ficam assim. E o jogo vai se dando dessa maneira até que aconteça o quê? Os jogadores podem cair na água, os piratas, ou podem cair no crack conforme eles vão eliminando. Que é um jogo, como eu falei na introdução, de eliminação. E o jogo vai terminar quando sobrarem apenas dois piratas ou menos, ou os três piratas de uma cor. Então pode acontecer de ter apenas os três piratas de um jogador, pode ter dois piratas do meu jogador, ou pode acontecer de ter dois piratas, um de cada jogador, e aí nós temos dois vencedores. Ao final do jogo, pode acontecer então de ter dois vencedores. E a regra do jogo é essa. Quando um jogador é eliminado, o que que acontece? Esse jogador eliminado, ele vai sair do jogo. Então as cartas que eu vou mostrar depois, que fala assim, empurrar a esquerda, por exemplo, o vermelho fala empurrar a esquerda, e o azul foi eliminado, ele vai poder empurrar o amarelo, que está à sua esquerda. Imaginando um círculo na mesa. Certo? Outra coisa importante, no fim da rodada, o token de primeiro jogador, ele é passado para o sentido anti-horário. Então aquele que era o último jogador se torna o primeiro, mas o jogo é rodado no sentido horário. Então o cara que era o primeiro passa a ser o segundo jogador. E como eu falei, quando sobrar só dois ou menos piratas, acaba a rodada. Vamos dar uma olhada então agora nas cartas, uma por uma, como é que elas funcionam. A primeira cara que nós temos aqui, na verdade são duas, que é o empurrar à esquerda e à direita. O que que nós podemos fazer? Nós podemos empurrar um pirata de um jogador que está à nossa esquerda, se a gente baixar, empurrar à esquerda, e um da direita, se nós baixarmos e empurrar à direita. Uma casa, uma prana, uma casinha, vai andar em direção ao craque. Mas para isso tem que estar na mesma peça. Então se o jogador azul baixar essa, por exemplo, empurrar à direita, ele pode empurrar tanto do amarelo ou do vermelho para a direita. Se ele tiver, por exemplo, uma peça que está só ele e o vermelho, ele pode empurrar, por exemplo, o vermelho para a direita. Obviamente, se tiverem os dois aqui, ele pode escolher qual dos dois ele quer empurrar. Se acontecer que ele estiver com apenas um pirata dele mesmo, essa carta não afeta ele mesmo. Tem que cuidar que algumas vezes as cartas podem afetar a você mesmo. A próxima carta que nós temos aqui é o empurrar qualquer. Ela é muito parecida com a direita ou a esquerda, mas você pode empurrar tanto da direita quanto da esquerda. Então se eu chegar aqui assim, eu posso empurrar, né? Se eu tiver nessa peça, eu posso empurrar tanto o azul ou o vermelho, né? Uma cartezinha em direção ao craque, eu posso escolher. Mas uma coisa importante dessa carta é que se eu usar ela e tiver apenas piratas meus, eu tenho que mover um pirata meu para a direita. Então ela pode me afetar também. Depois nós temos as cartas alongar a prancha e reduzir a prancha. O que elas fazem? Elas alongam ou reduzem a prancha aqui. O alongar a prancha, se fosse lançado nesse momento, não tem efeito, porque a prancha já está completa e ela tem no máximo três pedaços. O que faz o reduzir a prancha? Nós pegamos a peça mais à direita e viramos para o lado de mar. Ou seja, a prancha ali se quebrou, não tem mais prancha, nós caímos direto no mar. Se houvessem piratas ali, o que ia acontecer? Eles iam cair no mar e eles estão fora do jogo. A gente elimina a mesma coisa quando eles chegam no craque. Outra coisa importante é que você tem que ter sempre no mínimo uma prancha. Se você botar ou reduzir a prancha e estiver nessa posição, nada acontece, porque sempre tem que ter pelo menos uma prancha em jogo. E o alongar a prancha, você poderia jogar nesse momento, você vai sempre aumentar a que estiver mais à direita. Então, você vai aumentando essa, depois essa e você vai alongando a prancha aqui novamente. Como eu falei, no início do jogo não faria sentido baixar ela, só depois que alguém já reduziu a prancha. Então, essas são as próximas duas cartas. Na sequência, nós temos as cartas aqui, que é puxar ao mar e puxar ao navio. O que acontece com essas cartas? Essas cartas, você vai poder carregar contigo um jogador, um pirata de outro jogador ou mesmo até um pirata seu. Por exemplo, se o azul joga essa carta, puxar ao mar, ele vai poder avançar o dele junto com esse do outro jogador em direção ao Kraken. Puxar ao navio, você vai puxar uma casa em direção ao navio. E se acontecer de jogar essa carta e tiver apenas você ali, o jogador, você vai puxar o seu mesmo. Pode acabar puxando o seu do lado para o outro. E é só um, pessoal. Se acontecer de você poder escolher, aí você escolhe quem vai avançar junto com o seu. Isso é importante. Então, arrastar o mar, você vai em direção ao Kraken. E puxar ao navio, você vai em direção ao navio. Essas aí são mais duas cartas que vêm no jogo. Depois nós temos aqui a carta correr por aí, que você vai poder avançar um pirata teu ou em direção ao Kraken ou em direção ao navio, a tua escolha. Se todos os seus jogadores estiverem no navio, um deles tem que avançar para o primeiro espaço de prancha em direção ao Kraken. Então essa aqui é a correr por aí. Depois nós temos aqui a não quero morrer, que faz o quê? Tu pega um pirata teu e anda até dois espaços em direção ao navio. Então, por exemplo, se eu estiver aqui, um, dois. E se todos estiverem no navio, diferente do correr por aí, ela não tem efeito. Simplesmente a carta é jogada e o efeito dela não é aplicado, quando ela for revelada aqui. E nós temos aqui o avançar. O avançar é uma coisa importante, que ela não pode ser jogada como primeira carta. Aqui embaixo tem esse símbolo. E o que ela faz? Tu move o teu pirata e depois tu pode fazer que um pirata que está nessa peça que tu chegou, avance em direção ao Kraken. Se acontecer de tu mover e não ter ninguém, tu ignora esse segundo passo. Cuidado que se tu mover, tu pode mover o teu pro Kraken e perder ele. Ou ainda, tu pode acontecer disso aqui. Vamos dizer que tem uma situação assim, o azul avançou e empurra o amarelo e elimina aqui um piratinha do amarelo. E essas são as cartas que vêm com o jogo e as ações dela. O jogo base. Depois eu vou falar ainda da expansão. Pessoal, o pirata fantasma, que é esse simpático piratinho aqui, ele pode entrar em jogo quando algum dos jogadores for eliminado. Quando um jogador for eliminado, ele vai fazer o seguinte, ele vai descartar todas as cartas e vai ficar apenas com as cartas de empurrar a direita, a esquerda e empurrar qualquer. O que ele vai fazer? No início da rodada, ele vai escolher uma das três cartas, vai virar. E antes de se revelar a primeira carta, ele vai dizer se ele vai jogar com a primeira, a segunda ou a terceira carta. E aí, quando ele virar essa carta, ele vai fazer o quê? Ele vai poder empurrar um dos jogadores, se for a direita ou a esquerda ou qualquer. Uma coisa, esse pirata nunca sai daqui. Ele sempre fica ali. Se estiver jogando em cinco jogadores, pode acontecer de dois jogadores estarem controlando ele. Então é a mesma coisa, quando eles revelam as cartas, eles vão empurrando os jogadores que estão aqui no navio. Então ele chega ali para atrapalhar, o jogador mesmo eliminado pode ter ainda uma interação, certo? Então esse é o jogo base. Ah, uma coisa importante, não esquece que empurrar qualquer, tem esse símbolozinho aqui da caveira, ela também fica fora uma rodada, né? Então o cara não pode ficar jogando ela o tempo todo. Ele vai ter que esperar para depois poder recolher ela. Então esse é o jogo base e agora eu vou falar um pouquinho aqui da expansão, o que a expansão faz no jogo. A expansão, pessoal, adiciona novas cinco cartas para cada jogador. Então cada jogador vai ter mais cinco opções, então ao invés de dez, a gente vai ter cinco cartas na mão, que são essas cartas que aparecem aqui e eu vou falar delas. Bom, a primeira é a Dinamite. O que a Dinamite faz? Tu vai escolher uma peça de prancha, então vamos dizer que tem essa peça de prancha aqui, e tu vai avançar todos os jogadores dessa peça de prancha um para frente, né? Imaginando que fosse a última também, o jogador poderia avançar esses dois para o crack. Então essa aqui é a Dinamite. nós temos também a alma penada, o que ela faz? Ela faz uma coisa um pouquinho parecida, ela assusta os jogadores de uma peça de prancha. E como é que vai funcionar isso? Ele vai fazer o seguinte, ele vai mover metade dos jogadores arredondada para cima em direção ao crack e metade arredondada para baixo em direção ao navio. Então vamos supor aqui que esse jogador azul que jogou, ele vai fazer o quê? Ele vai mover esses três para cá e esses outros dois para cá. Então ela assusta os jogadores ali, essa é a alma penada. E entra um outro sistema de cartas aqui também, o salvo conduto que tem esse raiozinho, nós também vamos ver ali depois o malandro que também tem esse raio, que fazem o quê? Elas são cartas de interrupção. Tu não vai jogar elas, tu vai jogar elas quando um efeito atacar um jogador de vocês. O que o salvo conduto faz? Atacou um pirata teu, tu joga ela, tu vai jogar pedra, papel, tesoura com o jogador e se tu vencer, tu interrompe aquele efeito. Ou seja, a carta do teu adversário é cancelada e nada acontece com o teu pirata. O malandro é muito parecido, então ela também é uma carta de interrupção, tu vai jogar também o pedra, papel e tesoura, só que o que acontece? Tu vai redirecionar o efeito, tu vai passar o efeito a um outro pirata. Detalhe, se esse efeito já foi redirecionado, tu não pode usar o malandro novamente. E por último, nós temos aqui o esqueleto, que é uma carta de uso único, então depois que tu usar ela, ela sai de jogo, e tu copia qualquer carta do jogo base ou da expansão pra usar o efeito dela. Certo, pessoal? Então tá aí, esse é o Walk the Plank, um joguinho de Take Death bem divertido pra dar muita risada aí da Paper Games. Uma produção muito legal, tá? A caixa ali, a arte do jogo e os meeplezinhos são muito bem feitos. Então, recomendo aí o Walk the Plank, espero que tenham gostado do vídeo. Até mais, aquele abraço, valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti